Olá, boa tarde, interrompemos a programação. A presidenta Dilma Rousseff segue com a sua agenda de trabalho em Minas Gerais. De manhã, a presidenta visitou obras da linha férrea em Belo Horizonte e anunciou recursos para o anel rodoviário da capital. Agora à tarde, a presidenta visita o Hospital Sofia Feldman, que atende pelo Sistema Único de Saúde. Então, vamos ao vivo, a Belo Horizonte, onde está o repórter Adilson Mastelari, que tem mais informações. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Adriana. Dentro de aproximadamente uma hora, a presidenta Dilma Rousseff vai estar aqui no Hospital Sofia Feldman, como você disse, que atende o Sistema Único de Saúde. Aqui, ela vai conhecer a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal, que há dois meses vem funcionando com 22 leitos, o que é muito importante aqui para a região. Para falar mais sobre isso, vou conversar com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, em média, são atendidos aqui 70 recém-nascidos por mês. Quer dizer, só esses números já mostram a importância dessa unidade. Esse é um novo tipo de unidade da Rede Segonha, que atende crianças que têm risco, que nasceram com algum risco, ou baixo peso, ou algum problema da mãe, mas que já saíram daquela etapa de precisar de ventilação mecânica, já conseguem respirar sozinhos, mas precisam de cuidados intensivos. Isso não existia antes da Rede Segonha, agora o Ministério da Saúde tem esse novo tipo de unidade. São 22 leitos aqui no Sofia Feldman, nós estamos expandindo esse novo tipo de unidade para outras maternidades de alto risco do país. Ela ajuda a salvar vidas e, com isso, reduzir a mortalidade neonatal. O Brasil conseguiu reduzir, nos últimos 10 anos, pela metade a mortalidade infantil no nosso país. E agora o desafio é continuar reduzindo a mortalidade infantil geral, mas, sobretudo, a mortalidade neonatal. Esse novo tipo de unidade da Rede Segonha ajuda a reduzir a mortalidade neonatal. Esses novos leitos foram implantados com recursos do governo federal? Exatamente. Todo esse hospital, Sofia Feldman, que já está totalmente integrado na Rede Segonha, ele não é só mantido com recursos, mas também a ampliação dele, novos equipamentos, estrutura, também com recursos do Ministério da Saúde. Além dessa nova unidade com 22 leitos, nós já programamos, nessa reunião de hoje, antes da visita, a possibilidade de termos mais 24 leitos, também de cuidados intermediários, que o Ministério da Saúde repassará os recursos para o equipamento. Aqui também a senhora assina a portaria que vai ampliar os recursos da Rede Segonha para cinco regiões de Minas Gerais. Exatamente. Hoje, em Minas Gerais, nós temos mais de 400 municípios que já participam da Rede Segonha do que nós chamamos da etapa do pré-natal, que é o acompanhamento da gestante antes do parto, que todo município, mesmo os pequenos municípios, tem que fazer e tem responsabilidade e recebem mais recursos para realizar todos os exames de graça, para buscar gestantes antes do primeiro trimestre, como estímulo para que o pré-natal seja de qualidade. O que nós assinamos hoje é a segunda etapa da Rede Segonha para outras regiões de Minas Gerais, que nós chamamos da etapa hospitalar. Com esses recursos, são mais de 40 milhões de reais. O Ministério da Saúde ajuda a termos mais leitos de UTI neonatal, mais leitos de unidades de cuidado intermediário neonatal, mais leitos de UTI materna, ampliar os leitos de maternidade de alto risco, ou seja, fortalecer com mais qualidade o atendimento hospitalar para que a gente reduza ainda mais a mortalidade materna. A Rede Segonha, que começou em 2011, já permitiu que o Brasil reduzisse em 21% os óbitos maternos, comparar o 2011 com o 2010. Isso é quase quatro vezes mais do que era a nossa tradição de reduzir os óbitos maternos. Quando nós precisamos de mais qualidade na assistência hospitalar ao parto, Rede Segonha vem para isso, esses recursos estruturam regiões do interior de Minas para isso, para que a gente reduza ainda mais a mortalidade materna no nosso país. Ministro, além dessa atenção à infância, às gestantes, também há uma preocupação, por isso devem ser ampliadas as unidades básicas de saúde. Exatamente isso. A Presidenta Dilma nos determinou ao Ministério da Saúde ter um programa para ampliação das unidades básicas, que são aquelas unidades dos bairros onde as pessoas vivem, para que elas tenham estruturas mais adequadas para tudo aquilo que ele tem de mais moderno na medicina hoje. No Brasil inteiro são mais de 5.400 unidades sendo ampliadas, e aqui no Estado de Minas Gerais, hoje a gente repassa o recurso para ampliação de mais de 400 unidades básicas de saúde em todo o interior de Minas Gerais. Ministro, muito obrigado pelas suas informações e um bom evento daqui a pouco. Lembrando que dentro de aproximadamente uma hora, a Presidenta Dilma Rousseff já vai estar aqui no Hospital Sofia Feldman. Adriana. Obrigada, Dilson. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações sobre essa visita da Presidenta Dilma Rousseff. NBR e a TV do Governo Federal. 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 NBR e a TV do Governo Federal.